O foda que ele já... Ó, tem dois caras aqui na rua, hein Tão subindo, tão subindo Peguei um Ali veio Peguei outro O cara me derreteu com a arma, mano Derrubei, derrubei lá em cima Alvo da caçada identificado Dá um jeito neles A gente tá na zona segura Fiquem de olho em inimigos Aqui no campo Do meu lado, do meu lado, do meu lado Do meu lado, do meu lado Boa risa Valeu, valeu Algo marcado Vou comprar a placa que estou todo fugido aqui Estou levando o tiro aqui O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver vai garantir remobilização Capitão de alimentação Estou contigo Estou atirando em mim Para onde está Estou atirando em mim O seu aliado está remobilizando Aguardando Está em cima do prédio O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver vai garantir remobilização O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver vai garantir remobilização O seu aliado O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver vai garantir remobilização O seu aliado foi liberado para remobilização Sobreviver vai garantir remobilização Sobreviver vai garantir remobilização O seu aliado entrou no Gulag O seu aliado entrou no Gulag O seu aliado entrou no Gulag Estou 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 indo até você Está indo Seguindo por aqui Seguindo por aqui Seguindo por aqui Tem cá chegando Zona segura realocada Mas derrete carai Dois derrubados lá Lançando uma concussão Fala se não é boa essa light Tchau 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 Obrigado.